MÚSICA Então é o Chico mais uma vez gravando um vídeo aqui pra vocês Beleza pessoal, tô tranquilo também Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí da nossa série do Kleber, moleque Nossa, viado Nossa, velho Tamo jogando muito esse jogo aqui O Kleber voltou de turnê, ganhamos dinheiro Falou assim, nossa, ganharam dinheiro pra caramba, não sei o que Aí quando eu fui ver lá, a gente teve que pagar a conta, olha quanto ficou Uma bosta, né? Eu sei que é uma bosta Mas enfim, foi até que legal, o show parece que foi muito bom E o Kleber já deu uma aumentada aí, deu uma aumentada na autoestima E a gente vai ver se consegue um local aí de show pra gente fazer com ele Faz tempo que a gente não faz show com o Kleber, né? Então é muito bom a gente tá agendando shows aí pra fazer com ele Principalmente depois que a gente mudou pra Bidport Porque a gente precisa de um local fixo pra show, né? Senão vale a pena É, vamos... Puta, ela não pode arrumar a cama Ah, ela tem que esperar a comida sair ainda É, espera a comida sair aí no seu sofá super foda Que eu fiz Que eu sou foda Quem tá aqui, mano? Ah, já foi dormir, beleza Quem tá dormindo? Só tá o Leonardo e a Clara Meio que acordados Vamos ver aqui no meu inventário Porque... Car... A gente tem muita coisa aqui, véi A gente ganhou esse quadro aqui Esses três aqui foram de casamento do Leonardo Né? Então vamos... A gente já tem tudo mesmo, essas bosta aqui Vou vender, né? A gente ganha mais E temos aqui uma estatueta que a gente pode colocar aqui na frente Eu não tinha pensado nisso, olha só É, mano A gente... Fica... A câmera fica perto de uma montanha Aí na hora que você quer ir pra trás dela Ela sobe Aí fica o maior ruim, véi Caralho, onde que eu vou colocar essa bosta, véi? Ninguém liga que você vai pro futuro, tá ligado? Vou deixar essa bosta aqui É... Vamos deixar isso aqui Vamos pegar isso aqui Colocar isso aqui aqui E vamos colocar uma luz agora Uma luz de quintal Cadê aqui? É... Aqui E vamos deixar uma luz de quintal aqui Meio que mirada pra ela Aí E com a cor verde Definir cor Verde Esta luz Nossa... Não, vamos deixar todas, véi Todas Porque luz de jardim precisa ser verde, né? Este aposento Porra Ah, tá Ficou aqui Então, beleza Já tem todas as luzes aí Que... Da... Da parte de fora, né? Verde Né? Isso é bom A casa ficou até mais chique Mais bonito, olha só Né? Só que não Vamos lá, então Cadê? O Leonardo Tá aqui Ele já fez a comida Já, viado Puta enrolação, hein? Nem sua mulher te aguenta Com tanta enrolação aí É... Eita brocha Dorme aí Dormir aqui E você? Você tá com fome Mano, eu desliguei a autonomia deles Não, né? Eles tão fazendo uma parte de coisa sozinho, véi Vamos ver É... Não, tá com vontade própria É porque... Às vezes você cuidar de um monte de Sims Assim, fica meio escroto, né? Ah, ele tá doente Que pena, né? Que pena Aê, pronto Clara Está aqui Pode vir comer O Leonardo já pegou o seu Já vai sentar bonitamente Enquanto ele espera a Clara Lima Sentar-se Junto a ele Falei bonito, né? Nossa, tô falando muito bonito Olha, tem a data aqui de validade Dos bagulho aqui, ó Do micro-ondas Ah, esse produto não pode ser Não sei o que, não sei o que Essas paradas Léo Limpa o prato E guarda as sobras aí Guarda as sobras Isso, moleque Guarda aí E a Clara Terminou de comer Opa Limpar também É, o que a gente vai fazer hoje, né? O Léo Puta que pariu A atlética dele Tá boa pra caralho Mas ele precisa mais ainda É, eu coloquei alguma coisa De atlética aqui pra ele Eu tinha feito Ah, tá Não tô ficando louco Eu tinha feito o bagulho pra ele Vou mandar ele treinar Né? Enquanto isso M A Lizzie não acordou ainda E a Clara Vamos ver como é que ela tá Ela tá de violão mais ou menos Então a gente tem que mandar ela treinar Vamos subir Eu vou mandar ela pegar aqui o violão E tocar sozinho Toca uma sozinha Né? Não é isso que vocês estão pensando Não, não pense besteira Ela vai tocar sozinha agora Aí Agora ela vai Aumentar a sua habilidade de violão Acho que ela precisa de mais dois, né? Pra ficar no nível Isso Caralho Ela tá no três, mano Então ela precisa melhorar bastante Bom Tá indo, né? Deixa aí Deixa ela indo aí Deixa ela indo Cadê a... A Lizzie não acordou A Lizzie precisa de jardinagem E mecânica, tá ligado? A carreira dela é uma das mais difíceis Pra mim Eu acho Ah, o Kleber acordou Vamos lá comer, então Cadê? Ela acordou, né? Comer sobras Waffles Vai lá, viado Come lá E a Amy Ela não sabe o que ela quer Mas ela tira muito dinheiro Se ela conseguir ficar hackeando Tá ligado? Então eu vou Ficar sempre mandando ela hackear Sempre que possível Pra ela poder Ganhar dinheiro em cima disso Aí a gente não precisa Mandar ela trabalhar Nem nada Olha, ela tá aumentando Muito rápido, velho Aê Qual o level? 5 É sempre um grande momento Quando a música atinge Um controle sólido Sobre seu instrumento Ainda assim O show deve continuar E Clara ainda não está Em parte Na parte Não está nem na per... Não está nem perto Não está nem perto do topo Agora a Clara pode tocar Por gorjetas E cantar canções na livraria Legal Beleza Cleber Cadê tu? Nossa, velho Você não foi comer ainda Ele travou, cara Ah, tá Puta que pariu Peraí Jonadark, dá uma licencinha aí Por favor O Cleber consegue sair, velho Sai aí, Cleber Melhor... Melhor coisas do The Sims 3, velho Se fuder, velho Caralho, ela está jogando aqui Dá uma arrumada no quarto Sua filha, né Olha só quem está Reclamando aqui já É a N N Não, dá nem para você arrumar a cama, né Do jeito que você está Vai, vem aqui Comer sobras O Waples Vai lá Enquanto isso O Cleber vem aqui comer também E a Liz Ela precisa Melhorar a habilidade dela De jardinagem Né E ela tem uns bagulho aqui Só que Mano, esta merda Está no inverno Então ela não consegue Mexer no bagulho Tá ligado Vamos então Tentar ir na livraria Ah não Ela tem Ah, está com um volume 1 Ah, tem todos Que level que ela está De jardinagem 6 Então ela Livro 3 Aqui Beleza Só acho que o 10 Que ela precisa aprender sozinha Mas enfim Senta aí Lê esse livro de jardinagem Né Enquanto está no inverno Não tem como arrumar nada Caralho Esse barulho insuportável É Smartphone Ignorar a chamada Isso A canada do Leo já vai chegar Então vou mandar ele Parar aqui Puta Esqueci de mandar ele Fazer um outro tipo de exercício Ah, foda-se Vamos lá Tomar uma ducha É Ele vai demorar mais Para ir lá Do que qualquer outra coisa Né É Claro Está indo bem Aí Olha Já está subindo de novo Quem trabalha hoje Hoje ela está de folga Ele trabalha E está de folga Beleza É Cleber Depois que você comer Oh viado Você está indo aonde Ela não vai querer Que você pegue a Cabo de guerra Escovar ela Escovar sempre é bom Porque escovar o cachorro deixa Vamos ver aqui quem que é What the fuck What the fuck Ela xingou 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 e desligou Tá ligado Vamos beijar o Leo Ai que fofos Muito Fofos vocês Ele vai trabalhar sim Ele vai Ele vai trabalhar sim Ele vai trabalhar sim Ele vai trabalhar sim Ele vai trabalhar sim E se atrasou pro trabalho Mas ele vai trabalhar sim Ele vai trabalhar de beca De formatura Cada vez eu me impressiono mais com The Sims É cada vez tipo É além assim Você fala Caralho Não vi Eu vi de tudo já no The Sims Não Você não viu Você ainda não viu sim Indo lá Trabalhar de beca De Rebecca Vale Vamos invocar o mago negro Vamos invocar o proprietário ali É Em Vai lá Aprender a mexer ainda mais no notebook Fazer overclock É fazer overclock Enquanto a Lizzy tá aqui meio que lendo o livro Só de boas Só de zoeira E a Clara tá Tocando uma viola Tá tocando uma né Você só toca uma né Clara É incrível quando você só toca Viu Você só fica tocando Passa de level Passa de level Passa de level Pim Você tá de sacanagem comigo Você tá de muito sacanagem comigo Ela parou Na hora que ela ia passar de level Pra poder Ir Me Já Sabe o que que é isso? Não Vocês não sabem o que que é isso Cara É sempre assim Isso ainda quebra o bagulho Alguns colegas de Leonardo Decidiram colocar Alguns dos seus Pertences No pudim De tapioca Leonardo teve Que comer um bocado Para ter suas coisas de volta E agora Elas Estão todas grudetas Ele parece ser um Perdedor Com a cara cheia de tapioca Sim Não Parece que Não tem nada diferente No computador Pelo menos ela não quebrou Dessa vez É Puta que bosta hein Leo Não tem nada aqui Na sua mochila Também Tem um Muito provavelmente Terá falhas motivadas Tá vendo? Seu bosta É Lizy Que que você tá Ah você vai comer Beleza N Continua aí Fazendo essas porra toda Continua aí Até da hora De poder hackear Que é a noite Se eu não me engano Cadê Não 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 Nossa Tô fazendo cada bosta Velho Eu erro aqui Quem que eu tenho Que clicar Tá ligado Que bosta Vai lá Passa de level Pelo amor de Deus Olha só Tá vendo Como é fácil Clara agora pode fazer Belas Enenadas Para outros sims Ela também pode visitar A livraria De vez em quando Arrotei De vez em quando Para comprar músicas novas Legal Então vamos parar aqui Vamos chamar o Viado dela Para o encontro Né Porque já tá mexendo o saco E se ele não aceitar Ele tá fudido Vamos aqui no karaokê Do Mr. Mickey Ele vai ter que vir Para cá Claro Parece divertido A gente se encontra lá Beleza Então vamos para lá Então Se ele não aceitar agora Nossa ele tá muito ferrado Nossa que quebrou de novo Velho Puta que pariu Alguém caiu na água Aí Com certeza Nossa É o Shodan Eles não arrumaram isso Ainda Velho Shodan continua nadando Na piscina Velho Puta que pariu Que bosta Vamos escovar aqui Ah vai escovar a Jonah Dark Beleza Depois você pode tomar banho Lise Depois você vem aqui E toma uma Ducha Nossa Essa ducha é muito bosta Deleta Ducha Essa aqui Essa aqui é monstro Beleza Tá Tá tudo ao contrário Mas Dianice Não precisa ser bonito Só precisa Dá pra lavar As coisas Ô louco Uma sexy For the show Uma sexy For the show Olha só Como a Clara Está Vou até tirar uma foto Pra colocar na fanpage Molecote Só Aceita Essa delícia Do paraíso Vamos botar aqui Mais próximo dela Aqui ó Caralho Ela tá mais bonita Qualidade melhorou Um pouco Do De um PC pro outro Agora tá mais bonita Essa é a Clara Lima Minha gente Palmas para a Clara Lima Vamos lá Ela tá indo lá então Aê Pega o carro Nossa Olha o carro dela Ô Kleber Você não tem coragem De dar um carro melhor Pros seus filhos não Parabéns Ele melhorou Sua mecânica Legal Pô a gente comprou Algumas coisas aqui 4 mil 11 31 E 20 Recompensas duradouras Vamos ver o que a gente pode comprar aqui Com 30 Nossa véio Uns muito caro aqui Lâmpada empoeirada Amigo do Kraken Herança Nuvelizador O raio nebuloso Lhe dá Nada Menos do que O controle do tempo Caralho Que foda Controle remoto do tempo O poder de controlar o tempo Permite selecionar Os resultados utópicos Destópico Ô viado Caralho Sim viado Escultor Do corpo Essa é foda também Vamos no Não Acho que a gente precisa disso Mudar o tempo E tal Meu Deus Cadê? Tá aqui ó Disparar nuvens Nossa véio Depois a gente vai ver Como é que funciona isso Primeiro a gente tem que resolver Uma treta agora Que agora o bagulho é ser louco Cadê aquele viado? Nossa Que porra é essa? Caralho Tá todo mundo aqui Se liga Mano Que que é isso? Todo mundo é proprietário Se liga Caraca Que bom Olha o mano Caralho Que que tá acontecendo aqui Tudo proprietário Obrigado Eu te amo Olha suas bosta Caralho Que bosta Quanto sim No The Sims 3 Caralho Olha quem tá aqui Isso aqui é um paparazzo Cadê o Vitor Andrade Aquele bosta Vamos esperar ele aí né Que uma hora ele chega É 6 horas da noite já moleque Nossa véio A gente já pode hackear já Se pá Deixa eu ver Palsificar list Eu vou conversar Mas Puta não pode ainda Ô cacete mesmo A gente ainda não pode mover Ah tá É Eita O que que eu perdi aqui Ah vamos tentar lá fazer Overcore Fica lá mexendo essa porra aí É Lizy cadê você Beleza Agora Vou mandar você Aprimorar auto limpante Porque você precisa melhorar Sua habilidade mecânica Então vou te mandar aprimorar Todas essas bosta aí Vai ter que ficar indo aprimorando Tá Então tá bom É Claro Você já encontrou ele aí Ele foi Nossa mano Olha que que tá muito bugado Essa porra véio Tá tipo muito bugado Olha isso Quanto Quanto proprietário Vamos ver ela cantando essa música Nossa Ele invocou o proprietário Esqueci velho De fazer o teste Invocar o proprietário Vê aí Viado Você tem que level No violão Mesmo Oito Aqui beleza Fazer o teste Para show de música Vai logo Ele vai trocar de roupa Viva O computador não está mais rápido Mas pelo menos Os gráficos estão melhores Opa Melhorou Ah Ele achou fofinho Velho Que fofo Né Muito fofo Agora você pode Deixar eu cantar aí Amanhã Faltação Foi ótima Quinta-feira Às seis e meia da noite Então O Kleber vai ter No próximo episódio aí Um show Para ele cumprir Muito bacana Vamos lá para a Clara Agora cadê a Clara Caralho Cadê o filho da puta Claro Vou já para aí Então vem rápido Filho da puta Meu Deus Desculpe Me enrolei Ele está me tirando Ele está tipo Muito me tirando Ele está achando Que eu sou otário Ele está achando Que eu sou otário Vou dar em cima Desse maluco Aqui Nem sei quem Que é ele Jerônimo Não sei Deu as quantas Caralho Ah tem como Disparar Nossa Velho Vamos ver Se tem como Disparar nas pessoas Vamos ver Caralho O que aconteceu Que ela está travada Esse lugar Está bugado É esse lugar Aqui Está ligado Caralho Ela bugou Vou ter que dar Um reset sim Reset sim Para ali Caralho Ela deu um bug Total nela Ela ficou parada Ela não podia Nem se mexer Aquele local Está muito bugado Caralho Olha isso Ela não Os sims travaram Velho Mano Desse me travou Tio Pô E agora Velho Desse me travou Muito bom Esses bugs Como eu amo Como de paixão Cara Galera Vou terminando Então o episódio Por aqui Eu vou ter que salvar Ah ele foi agora Caralho Voltou Mano Então dá para Continuar um pouquinho Da série ainda Puta que merda Vai se foder Que lixo Vamos lá Vamos dormir Cadê a M N N N Vem aqui Invadir Exatamente Lizy O que você está fazendo A mecânica está 3 Está quase indo Está quase no 4 Ela terminando de aprimorar Esse aí Ela já passa Cadê o Kleber Kleber acabou de chegar Também Só que ele já Quer Ir dormir Então vamos lá Vai dormir É As duas aqui Estão de boa Apesar de que Elas não tomam banho Mas elas estão de boa Vou ficando Com soro Ele está construindo Uma porra De um igu Agora é ele Que está bugado Ele vai morrer Pronto Vamos ver Se funcionou Funcionou Pelo menos Agora ele Quer dormir Porra Pelo menos Uma coisa Que funciona Olha ela Está sugando Os bagulhos Ah é Eu queria ver Como é que funcionava Porra É difícil Montar um bom relacionamento Não sei o que Nossa Logo a tetuda E Kleber Mó vacilão Vamos ver Se a Annie Consegue Porra Estou tocando Sola de alguém É da Liz Fipá Ignorar a chamada Foda-se Opa Mais 11 contas Para nós Está desviando Bem dinheiro Continua Opa Mais 17 contas Para nós Isso aí Isso é vida De maloqueira Vamos Comer alguma coisa Comer sobras Waffles Eu ia pedir Para ela ficar mais Mas ela está com fome Então Beleza Ganhar 100 Invadindo computadores Beleza E a Liz Está Quase terminando Falta pouco Vai logo Liz A gente não tem Todo o tempo Do mundo Olha que eu 61 no total Foi bom até 61 Simolions Logo de primeira Aê Passou de nível Está agora No 4 E pelo menos A mecânica Ela já deu uma melhorada Bastante Deu uma melhorada Bastante Já deu uma melhorada Vamos ver o que ela fez Não fez nada Ah Que bosta É Ah eu acho que é isso Vou ter que mandar ela dormir Eu vou ter que acabar o episódio Porque todo mundo está indo dormir E só a Anne está acordada Tipo Querendo comer E essas paradas Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio aqui Da série do Kleber Não se esquece de dar seu like Seu favorito Se inscreve no canal Se você gostou do conteúdo Se você gostou do que você viu Da série Ter voltado Maravilha Eu estou com sono mano Acho que eu vou dar uma cochilada Antes de editar esses vídeos aqui Maroto Então é isso Muito obrigado por estar sempre acompanhando o canal Não se esquece de dar seu like Seu favorito Se inscreve no canal Eu já falei tudo isso Já falei tudo isso Não sei porque eu estou repetindo Comenta aí nos comentários O que vocês querem ver Na série do Kleber Se vocês estão gostando Algumas outras séries Que vocês querem que retornem Mas enfim Pelo menos a série do Kleber está aí E a gente não conseguiu de novo Falar com o Vitor Andrade Mas é uma bicha Mas enfim Até o próximo vídeo então galera Fui Tchau Tchau Obrigado.